O puro poder e velocidade do Fenix Wing chegaram! Senhoras e senhores, estamos aqui com um dos Bays mais aguardados de Beyblade X. Em mãos, nós temos nada mais nada menos que o Fenix Wing com a Ratchet 960 e a ponta Gear Flat. Sem falar, é claro, de mais um lançador de corda ainda por cima, colorido, todinhos garantidos nesse incrível starter. Meus amigos, esse é o Bey do Burning Fujiwara da equipe IG Brasil. Contando com sua habilidade de alta velocidade e alto impacto, nós temos um dos mais perigosos tipos ataque de Beyblade X. As peças já estão listadas bem aqui, com a sua Blade com os atributos 65, 30 e 20. Sua Ratchet, nós temos 13, 10, 7 com 60 de altura. E a nova Beat Gear Flat com 50, 5, 5, 40 e 80 de resistência à eclosão. Chegando hoje com o metal pintado ainda por cima com o poder de ataque devastador, bora pegar ele daqui de dentro da caixa? Então sim, bora. Vamos chegando aqui com a nossa tesoura, galera. Vamos tirando ele daqui de dentro do gavetão. Onde, ó, meu Deus, olha a gaveta imensa de onde tá vindo esse Bey, galera. Cortando aqui pra vocês verem direitinho como é que é abrir a caixa desse Bey novinho. Olha isso, meu Deus, gente. Aqui, o saquinho com o Customize Guide, lançador vermelho. Olha que beleza, gente. Conseguiu o Sting Launcher garantido, já vindo aqui com o starter, ó. Vermelhão, como o Fenix. O extremamente ameaçador Gear Flat, olha o perigo dessa ponta com engrenagem até o final pra fazer Extreme Dash sem parar. Ratchet 960, ideal pros tipos de ataque aqui, ó. Bem triangular pra alinhar com a nossa Fenix. E quando tem metal pintado, melhor ainda, né, gente? Olha aqui o Fenix Wing, grande, pesado, perigoso. Olha só a Fenix aqui com a gente. Vamos pegar também o QR Code do Fenix Wing, né, galera? Pra adicionar aqui na nossa coleção. Ó, confirmado, Fenix Wing adicionado aqui pra gente. Quantos Bey Points que ele dá, atenção. Tá aqui, confirmado com a gente. Deu aqui ao todo. Deu 2.420 pontos. Bom, a gente também tem o Battle Pass aqui, mais um bonuzinho. Tá adicionado aqui no nosso app Ninguém Tasca, ó. Chegou, tá aqui, ó. Bey do Burn e Fujiwara, tá aqui. Já pode faltar também o Skill Up Guide, né, gente? Ele vem aqui com seus 3 níveis, fazer um Extreme Dash, um combo competitivo, onde nós temos aqui o Fenix Wing com 360 e Gear Ball. Aqui também escanear ele no jogo, pra tentar conseguir o Cobalt Drink na sorte. Sem falar também aqui do Bey da Menina Unicórnio, que a gente viu da Equipe Brasil, descrito aqui como Double Style. E já vamos começar com a primeira peça de hoje, galera. Nós temos o Fenix Wing, vermelha, perigosa, grandona, pesando aqui ao todo, ó. Temos aqui 37, 38 gramas, pesando mais que as Blades tradicionais, comparando aqui com o Dance World, ó. Tem 34, ela tem 4 gramas a mais de tão grande e perigosa que ela é. E um dos seus principais pontos é justamente de ser um Bey garantido, já pintado. Cobalt Drake pintado de azul, só tirando na sorte. Mas hoje todo mundo vai conseguir o seu Bey vermelhão, conhecido com seus imensos pontos de impacto com suas enormes asas de Fenix. Nós temos aqui a Fenix e seus detalhes no Gearship e também a espessura dessa Blade, gente. Ela é muito mais grossa que em relação ao metal que a gente encontra no Dance World, tendo várias e várias penas que dão Operatecs perigosos. Essa Blade, ela é extremamente competitiva, bate extremamente forte. E se você achava que era só com as asas que o Fenix Wing bate, ele também vai bater com esses dentes que estão aqui pra frente. Quando a gente prende o Bey no lançador, a gente tem esses 3 dentinhos que ficam aqui pra dentro do Gearship. Só que, porém, os do Fenix Wing são tão grandes e tão perigosos que vão pra fora da Blade. Tanto que elas também são um ponto de contato que vai bater junto com as asas. Logicamente, por a gente ter um Bey que vem pintado, a tinta vai desgastar igual a gente encontrava lá no Galaxy Pegasus. Mas pra mim, eu não vejo problema nenhum. Quando o Bey tem todas essas cicatrizes da tinta que foi rasgando, mostra que ela tem história, que ela teve batalha, que ela eclodiu a galera, que lutou muito. E por mim, eu não vejo problema de ver aqui o meu Bey ficar todo tirado de tinta das pancadas que ele deu. O Fenix Wing vai desgastar a tinta, sim, principalmente nos seus pontos de contato da sua Blade bem grossa. Como também quando eu estiver utilizando os seus pontos aqui pra frente, que também vão bater e se alinhar com sua Ratchet. Já que com o Fenix Wing, nós temos uma nova Ratchet, que é a 960. A gente já teve 4, já teve 5, já teve 3, mas agora ir direto pro 9 é um perigo dos grandes. Quanto é que pesa aqui a Ratchet 960? Nós temos aqui ao todo 6.2. Se a gente comparar aqui com o 3, nós temos aqui, vejamos, 6.3, mesmo peso. E vocês vão perceber que a Ratchet 960, ela se alinha com esses pontos que a gente falou agora da Blade do Fenix Wing. Porque quando a gente coloca ela aqui e a gente trava, presta atenção que a gente tem o alinhamento bem por aqui pra reforçar o impacto. Vai bater a asa, vai bater aqui na frente, com todos os seus 9 pontos de impacto, que eu pessoalmente chamo essa Ratchet de 3 Dash. O 3, ele é triangular, vai distribuir o peso pra cima de cada uma das asas. Mas aqui com o 9, é um triângulo ainda mais perigoso, mais cheio de pontas pra bater. E aí se for uma triangular, distribui o peso pra cima das asas, que vão devastar o inimigo sem dó. Bater com essas 3 pontas é a especialidade da Fenix, e isso aqui você vai encontrar aí de sobra. Pra deixar todo esse conjunto da mais agressiva, a gente tem uma bit nova. Esse aqui, meus amigos, é o Gear Flat. Nós temos mais um variante na família dos Flats, que vem pesando aqui toda a tensão. Nós temos aqui 2.3 gramas, e comparado com o Low Flat, temos aqui 2.2, Flat normal 2.2 também. E vocês vão notar que por mais que a mente tenha Flats aqui, cada um deles tem o seu jeito de atacar. Nós temos o Flat normal, com seu furinho aqui embaixo. Nós temos o Low Flat, que é rebaixado e possui mais superfície com o puxão da arena pra acelerar ainda mais. Mas aí o Gear Flat, esse aqui, como ele é agressivo. Porque todos esses dentes aqui de pegar na Extreme Line estão completamente prolongados aqui pra frente. Compara aqui com o Flat normal, que ele anda e depois para, vem a ponta. Aqui a mente tem tudinho de engrenagem, pra não importa o ângulo, sempre ter um jeito do nosso Bey conseguir encaixar na Extreme Line, correr por ali e depois dar um ataque contra o adversário. Essa é uma das pontas mais agressivas de Beyblade X, e o competitivo vai com certeza rodar ao redor dessa ponta. Logicamente, aqui embaixo, por a gente ter uma ponta do tipo ataque, ela tem uma maior resistência e explosão. Pra quando o Bey der aquele ataque cheio de Extreme Dash, não se eclodir com o próprio golpe que ele deu. E curiosamente, essa ponta, ela não é tão preta, ela é um pouco roxa, bem escura. Então ela não é tão 100% preta, igual a gente vê nas imagens promocionais. E aí, pra montar ela no nosso Bey, só pressionar aqui pra dentro, ó. Tá confirmada a montagem, girou aqui o Gearship, tá montado o nosso Fenix, que vem pesando aqui ao todo imensos e perigosos, 46.4 gramas. Tão pesado e tão agressivo quanto o próprio Cobalt Drake, um Bey raríssimo e igualmente perigoso. Inclusive, vou até colocar um Dance Sword normal pra vocês verem o peso. Nós temos aqui 43.2 gramas, então imagina como esse peso e toda essa altíssima velocidade não fazem a diferença quando o Fenix Wing tá em batalha. E pra lançar todo esse poder, é claro que não podia faltar o Sting Launcher, né gente? Até o momento, a gente só tinha duas versões, que era o preto e o azul. E agora, vermelho, como a Fenix vai ficar melhor ainda. Pra prender aqui, o lançador é bem simples. Puxou o lock aqui pra trás. Prendeu. Tá pronto. Tá aqui. E caso você tenha dúvida se esse lançador que vem com o Fenix Wing é melhor ou pior que os outros lançadores, não se preocupe. Você vai ver, ó, que ele tem o mesmo tamanho de cremalheira, galera. Esse aqui é um recolor padrão do lançador que a mente já tem. Ele não é mais forte, mas também não é mais fraco. Você tem aqui um lançador de uma cor exclusiva, um vermelho do jeito que o Bernie gosta. Primeiramente, teste launch com o próprio lançador dele, né? 3x1, let him rip. Olha só. Se já escuta o barulho agudo que essa ponta faz quando ela chega na arena, ó. Sempre fazendo um X, não importa onde da ponta que vai pegar. Tá sempre acelerando, tá sempre correndo. E agora de lançador simultâneo. 3x1, let him rip. Muito bem. Você já escuta. Olha a velocidade. Olha a perseguição, gente. Já começa o combate. Olha que lindo. Fenix Wing. Enfrentando aqui o Dance World. Dando danos aqui sem problemas. Utilizando esse enorme peso. Devastando facinho. 3x1, let him rip. Vem agora com o que vai perter o amarelo. Gear Flat. Já deu o primeiro ataque. Já deu o segundo. Nossa. Olha a destruição. Sobra nada. 3x1, let him rip. Agora vamos enfrentando Shark Edge. Olha os impactos que eles dão. A enorme asa da Fenix tá aberta pra acabar com o Tubarão. Só tá realizando a caça. Ganhando inimigo rapidinho. 3x1, let him rip. E agora vamos enfrentando. Eita que ficou lá em cima. Enfrentando Wizard Arrow. Já veio o primeiro ataque. Nossa. Castiga do Forte cortou pelos pés. Eclodindo o inimigo. 3x1, let him rip. E agora contra o Shark Edge Verde. Impacto apenas. Já foi Extreme Finish. 3x1, let him rip. Vamos agora enfrentando o meu gol. Nossa. O impacto fez ele teleportar pro buraco. Bateu com muita força. 3x1, let him rip. E agora vamos de Drunzer, galera. Olha aí. Duas Fenix batalhando. A clássica e a nova. Tome. Nossa, foi na trave esse Extreme Finish. Temper agora sobrevivendo com o Laja. Vai caindo morta. 3x1, let him rip. Vem enfrentando agora a Hellsight. Eita. O que aconteceu aqui, gente? Recuo batendo com muita força. Preciso um let him rip. Pra vocês verem o impacto que esse bem dá, gente. Vou até fazer mais um round. Olha aí. Jogou no buraco, mas voltou. Castigou ali pra cima do Hellsight. Vão chegando no fim do giro. Deixou o inimigo muito inclinado. Agora sim. Finalizou mesmo. Preciso um let him rip. Agora um pouco mais evoluído. Vem agora a Hellsight. Eita. Castigou por baixo. Atingiu bem na ponta. Muito inclinado agora. Já consumiu quase toda a energia. Agora lá vem. Olha o que eles vão fazendo. Chega no final. Conseguiu sobreviver por pouco. 3x1, let him rip. E vem agora a Night Lace. Nossa. High Needle ali. Gear Flat gastou muitos X. Vem agora batendo no adversário. Voltou pro meio. E fez X-Team Finish. 3x1, let him rip. Vamos agora. Fez o Night Shield. Ok. Fez o Over Finish. Com um golpe apenas. 3x1, let him rip. Agora um Shaquette de amarelo. Outro X-Team Finish. De um golpe apenas. 3x1, let him rip. Agora contra Black Dranzer. Como é que faz? Acertou. Outro X-Team Finish. Atingida certeira. 3x1, let him rip. Agora o meu bem. O Night Cyprus. Ali atingiu. Já fez X-Team Finish. O perseguiu. Jogou aqui pra fora. Com alta velocidade. 3x1, let him rip. Night Lace amarelo. Enfrentando o low flat dele. Como é que faz? Nossa, pegou por trás ele que tomou um Over Finish agora. E finalmente agora enfrentando o Dran Dagger. 3x1, let him rip. Oh meu Deus. É o Rush e o Gear Flat. Contas especializadas. E correr ali na Steam Line e fazer o X sem dó. Mas é a Fênix que prevalece. E o Venedito é claro, né gente? Um bem perigosíssimo. Olha aqui a cicatrizes de batalha. Vocês estão vendo aqui os pontos que a tinta desgastou. À medida que foi batalhando. Por ser um bem do tipo ataque e fazer tanto o X. Lógico que tem menos tempo de giro. Mas que é extremamente agressivo. E extremamente competitivo. Isso sem dúvida. E pra você que chegou aqui no final do vídeo. Você tá de parabéns. Que eu vou mostrar pra vocês qual que é o nosso próximo unboxing. Sabe o que eu tenho por aqui? Eu tenho uma caixa. Eu tenho duas. Eu tenho três. Eu tenho logo quatro e cinco. Tentativas do Ivernigale, galera. Esses cinco aqui são na sorte. Eu não sei se eu vou conseguir tirar o B aqui do nosso querido Kadovar. Então vocês me desejem o melhor. Que o nosso próximo unboxing a gente vai descobrir se além do Gear Flash vai ter Gear Ball também. Não deixem de se inscrever meus amigos. E façam o X imediatamente. E façam o X imediatamente.